E aí, essa é a divisão de água, gente, ó, aqui, água, água, sarim, aqui, olha que legal, e eu gostei muito, gostei muito mesmo, gente, já, já, vamos lá pro braço flutuante. Gostei muito desse passeio, gente. Conselho vocês, vim pra cá, pra Maceió, pra Praia do Pupo. Oi, mano. Vamos lá. Calma, princesa, precisa correr, não, que você não tá andando na feira, não. Pode ir passeando, calma. Ela sai andando, quando ela tá muito feliz, gente, você vê que a Felice tá feliz, é quando ela começa a andar correndo, pra ver tudo, entendeu? Pra dar tempo. Ai, gente, dá até tristeza, né, o último dia de passeio, né? Tá bom, curtimos bastante. Vamos entrar agora. Maravilhoso, o cara só trouxe o lugar bom, cara. Vamos gostar. Qual o próximo lugar, amigo? Aquário Natural. Ah, Aquário Natural, vambora. Amigo, que lugar legal, cara. Que lugar legal. Amigo, que lugar legal. Amigo, que lugar legal. Olha que legal Eu depois vou ali também Eu vou ali com certeza Aêêêê Eu vou aí Valeu Vou lá depois É, oba Até os rapazes estão curtindo bem Aqui na parada do aquário natural Aqui nesse calçado, tá bom? Tá bom Calçadinho Aquário natural Que que você achou desse local? Nossa, nada Tá no nosso top 5 dos melhores lugares que a gente já foi Acho que é top 3, né? É, rogou aí É Ai, é uma piscininha mesmo, meu amigo Olha, é mesmo 100% piscininha Vamos lá Vai ser pela frente Vai ser pela frente Olha, gente, o tanto de peixe Olha o tanto de peixe Olha o tanto de peixe Dá uma olhada nesse local, gente Olha que lugar lindo Olha que legal Gente, o amigo aqui está falando que nós estamos na alta temporada Ele fica aqui, mas é na parte da alta temporada E é de segunda a segunda Aí eu falei, perguntei pra ele se ele folga Eu falei que não Foi, mas ele também trabalha na folga, ué Aqui é trabalhar na folga, ué Fala ou não fala? Ô jogador É trabalhar na folga Não tem jeito, né? Né, amor? É verdade Pensa num lugar lindo Imagina, gente, você está andando aqui no meio dos peixes Deixa eu filmar meu pezinho É, vamos caminhar sobre os peixes Telhado de peixe Cuidado pra não pisar em nenhum peixe, hein, amor Porque aqui você pisa em peixe A verdade é essa Olha só Olha que coisa linda Essa piscina natural É um aquário de Deus Você não está entendendo É um aquário de humanos Aqui é um aquário de Deus Gente, você olha Tchau, peixinhos Tchau, meus amigos Tchau Tchau Achei muito bonita É uma conexão com a natureza gigante Ô baiacu Ô baiacu Vou embora Aqui não tem só uma espécie de peixe também Você encontra outras Gente, ganhou meu top 1 Pelo meu paraíso Porque aqui tem tudo que eu gosto Aqui tem cultura Né, extração de mariscos ali A senhora na canoinha, sabe Ganhando os artesanatos E é isso Aqui ele já sabe que a gente vai embora Olha só Olha lá Já está querendo ir embora Nossa Você vê, hein, gente Calma, peixinhos Calma, eu sei A gente vai embora Depois a gente volta, tá Tem mais pão aí não? Acabou? Joga mais um para eles Só para despedir dele Merece os peixinhos Só para eles falarem assim Obrigado, gente Vocês merecem aqui Vocês merecem Cuidar sempre bem desses peixinhos aqui Porque eles aqui que fazem os passeios ser incríveis Olha para vocês verem Olha É, gente É pouco peixe Olha, gente O tanto de peixe que tem nesse local É muito, né, amigo? É É muito Aqui o local, gente É um paraíso É um paraíso Eu amei Tivemos uma estupista A gente tem que sentar aqui O que é que serve? Olha o que é Olha o que é Cara, esse passeio aqui é foda, gente Esquece Que legal, olha É porque vocês já cuidam desses peixes, né Aqui, né Você vê, gente Eles cuidam ainda da natureza Por isso que eles ficam aqui esperando a alimentação Olha Olha lá, olha os turistas O que você achou, amor, daqui? Nossa, eu estou encantado Top 1, né Eu estou encantado Tipo assim Eu nunca vi um gatão com tanta vida assim, sabe Ela está triste Eu vou falar Ela está triste Porque o Instagram dela não está pegando Fale a filha não Como é que eu vou conversar com meus amores Como é que a gente não está Não, vamos para sair desse, gente Que eu gosto de mostrar para vocês Para vocês também Ah, quero viajar para um local Esse é o local, gente Esse é o local Muito legal Sabe Quando vocês quiserem fazer uma viagem legal Uma viagem no Lodimé Uma viagem de qualquer coisa, né Que é maravilhoso Está com medo, amor? Está, né Segura, amor Na alcinha do lado E é rapidão, gente Dá a maior adrenalina Eu vou falar Estou com medo É passeio de helicóptero Esquece, hein Olha isso, gente Olha o helicóptero lá Passeio de helicóptero aqui Gente, fala a verdade O que é isso? Né? Olha Valeu a pena Esse passeio Valeu Muita pena Ai Doeu, hein Ai, gente O que vocês acham? Isso aqui é o paraíso, não é? Fala para mim O que vocês acham De um lugarzinho desse aqui Olha a mão Que bom Que bom É Como é que funciona ali? Ali É 40 reais Com o pessoal para entrar E amanhã Mais de 300 Depois de ter tempo Dá para a gente vir Pode descer lá, né? Pode descer Ai Vamos ver, gente Olha o tanto de local É, vamos embora para lá Vai, amigo É, meu amigo Acabou, né? Tudo de bom O cara é um fera, hein? Meu amigo Obrigado, tá? É aqui na minha mão Procura ele aí, gente Recomenda, hein? Fala o número de novo, hein? DDD 829-9842-7748 Qual o seu nome? Bob Chega no Bob, gente Obrigado Obrigado, Bob